Se você quer saber quem eu sou Chegue mais perto, que eu tô esperto Atravessa o deserto entre mim e o amor Se você quer saber onde estou Me telefona, não me abandona Pega carona pra longe da dor Eu tô de um jeito carente, querendo atenção A distância entre a gente aumentou a paixão Tá difícil ficar sem você, saudade não é solidão Eu tô de um jeito carente, querendo atenção O seu beijo de amor tirou meus pés do chão Aprendi a gostar de você, cuidar do meu coração São Paulo Ai, amor, me leva contigo que eu vou Ai, amor, mirou no meu peito e acertou Ai, amor, me leva contigo que eu vou Ai, amor, mirou no meu peito e acertou Ai, amor, me leva contigo que eu vou Ai, amor, mirou no meu peito e acertou Acertou, 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 acertou Ai, amor, me leva contigo que eu vou Ai, amor, me leva contigo que eu vou Ai, amor, mirou no meu peito e acertou Ai, ai, amor Amém